E aí galera, tamo terminando aqui já Ela tá fazendo a montagem aqui, ó Deixa eu deixar aqui melhor Né? Cortou o pão francês, passou ali a maionese E o queijo, a gente comprou o queijo prato E assim, ó Tô finalizando aqui, ó Eu fechei, tá? Aí eu abri Cara, você vai deixar, tipo, sei lá, um minuto aqui Entendeu? Aí ó, tá derretendo o queijo lá Né? E agora eu vou no desespero Puxar um prato lá E ela vai vincar a espátula, atirar ali, ó Eu vou filmando aqui enquanto ela atira Porque é bem de boa, na verdade Vamos lá, é bem tranquilo Sem estresse, sem preocupações O queijo dá uma derretidinha mesmo E é isso Né? O legal do queijo prato, cara, é que é tipo Ele é um cheddar, tá ligado? Aí ela vai lá pegar mais Os outros dois e fechou, cara Daí acabou por aqui Aí é só degustar, terminar de montar o prato E já era Vai na mão É, vai na mão mesmo, não tem problema Perdigoto, cabelo, só não tem É, ali ela fez uma cagada, né? Mas tudo bem, ó Olha lá, ficou todo É, o legal é que ela soltou um negócio de plástico Em cima da Da churrasqueira Mas ainda bem que, né? Tem um período pra deixar queimando ali Vamos ver como é que ficou aqui, ó Agora vai vir o bacon Bacon muito gratificante em nossas vidas Essa gordice E praticamente acabou Ah, daí eu complemento aqui, ó Tá as batatas fritas aqui, ó Famosas batatas feitas aí Da McKean, né? Se a McKean quiser aí patrocinar aí os vídeos Ou a Maneiro, né? Se eles quiserem aí fazer Porque, cara É legal, cara Agora é só comer e já era Tá pronto pra degustação Faltou a batatinha ali Já era Ketchup e mostarda Whatever Ah, se a Hammer também quiser aí, ó A Hammer E a Renz, cara Ketchup e Renz E maionese da Hammer, cara Eu acho que fica perfeito isso Claro, tem um palmito ali no canto Mas, enfim Tomatinho aqui, ó Alface Então é isso, galera Finalizamos aqui esse vídeo Terceiro vídeo aí da montagem Foram vídeos bem curtos Só pra vocês verem iniciando, né? Fazendo a massa Assando Como é que fica E depois a montagem aí Finalização do sanduíche Gostou? Curta, compartilha Se inscreve no canal aí E acho que é isso, galera Eu não tenho muito costume de fazer De fazer vídeo aí de culinária Nem nada Mas quem sabe, né? É algo que a gente faz uma vez no mês aí Alguma coisa assim Como sanduíches Que eu acho que é mais Um gosto de uma especialidade assim E é isso, beleza? Então até o próximo vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal Siga lá no Twitter No Instagram No Facebook Ah, siga aí tudo nas mídias sociais Falou-se Ah, e se quiserem patrocinar Ali alguma carne aí Que não seja Fryboy Tudo bem, né? Eu não sei que carne mida é essa, cara Mas não tinha papelão A despedida foi no palco Do principal Tração do O O O